O candidato reformista à presidência do Irã desistiu da candidatura nesta terça-feira. Mohamed Reza Arefi estava sob pressão para sair de Sena e abrir caminho para Hassan Rouhani. O concorrente vai ser agora o único moderado na corrida presidencial iraniana. Por isso, as chances dele ser eleito aumentaram. Até porque o ex-presidente reformista do país, Mohamed Khatami, pediu numa carta que os iranianos votem em Hassan em nome da grandeza da nação e do futuro do povo. A eleição no Irã está marcada para a próxima sexta-feira. A desistência de Arefi foi a segunda nos últimos dois dias. O conservador Golan Ali Haddad Yadel também abdicou da campanha no início desta semana, mas no caso dele, para facilitar a vitória de um outro conservador.